O módulo Governança Corporativa para a Sustentabilidade Empresarial aborda a governança sob um aspecto mais amplo, mirando na agenda global 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, tratando os princípios da governança, os princípios de equidade, de transparência, de prestação de contas e de responsabilidade social corporativa. São princípios altamente aplicáveis para organizações, seja do segmento público, seja do segmento privado e até do terceiro setor. E o que é discutido nesse módulo são as práticas que tragam o tema governança para um nível mais pragmático de aplicação e de benefícios para o negócio. Então, nesse programa internacional, em parceria com a Colônia Business School da Alemanha, nível global e de verificar como é que isso se traduz em retorno, seja para os acionistas, para os colaboradores e todos os stakeholders da organização. Eu convido vocês a participarem.